Já estão abertas as inscrições do curso de atendimento a usuários de drogas voltado a juízes, promotores, delegados e também profissionais que atuam na área psicossocial. O curso é gratuito e à distância. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina. Olá, Aline. Boa noite. Esta é a segunda edição do curso. A gente conversa agora com Vitor Maximiano. Ele é secretário nacional de política sobre drogas. Boa noite, secretário. Qual é o objetivo desse curso e quem pode se inscrever? O objetivo do curso é capacitar os profissionais do sistema de justiça, portanto, juízes, promotores, defensores públicos, delegados de polícia, advogados, profissionais que trabalham diretamente com o sistema de justiça na apuração de infrações e de eventos que envolvam o dependente de drogas. Esses profissionais poderão participar ativamente do curso justamente buscando essa capacitação em vista da lei de drogas, que é uma lei de 2006, embora de 2006, há sem dúvida a necessidade dos profissionais de cada vez mais buscarem conhecimento técnico na aplicação da legislação brasileira. Fala um pouquinho mais sobre o curso. Ele vai ser somente à distância? E como que vai ser o conteúdo? O curso é à distância. Ele é ministrado pela Universidade de São Paulo. E o que é mais interessante, ele é aplicado pelas duas faculdades de Direito e de Medicina. Portanto, um curso multidisciplinar, embora focado para profissionais do Direito, ele trará uma grande bagagem da área de saúde. Portanto, médicos, profissionais da saúde e, de outro lado, profissionais e professores da área do Direito, esse conjunto de profissionais serão os professores do curso. O curso será certificado pela Universidade de São Paulo, portanto, um curso de bastante qualidade para este público tão estratégico. Quantas vagas são oferecidas e como fazer a inscrição? São 30 mil vagas, portanto, os profissionais interessados terão uma grande oportunidade desta capacitação. E a inscrição pode ser feita através do link da própria Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que é o www.obid.senad.gov.br Obrigada, secretário, pela entrevista. Lembrando que as inscrições estão abertas até o dia 31 de maio. Mais informações no site que aparece na sua tela. Aline? Carolina Becker, muito obrigada pela entrevista e pelas informações ao vivo. E se inscreva no canal e só irem no canal. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL